Fala, galera! Muito boa noite para vocês! Segunda-feira, dia 29 de junho de 2020. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Essa é a live mais entupida de psicólogos do Brasil desde o início do ano. Estamos com a professora Monique Mistura, que vai falar daqui a pouco sobre o lançamento do curso dela. Eu vou tirar aqui o nosso fone para não dar retorno. Estou bastante feliz porque não só nós estamos lançando o curso dela exclusivo e muita gente pediu de verdade, até porque nesse ano a demanda ficou um pouco reprimida dos concursos na área dos tribunais. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco e também do levantamento que a professora fez especialmente para vocês. Pois é, deixem suas perguntas no YouTube. Nós vamos lançar o curso da professora e também um curso de Direito Constitucional, curso de Direito Administrativo e um curso português. Mas não é só de lançamento de curso que vive psicologia nova. Nós vivemos também da alegria de vocês, por isso nos contemplem aí compartilhando nas redes sociais. Tira foto, deixa o like, se inscreve no nosso canal porque nós falamos só de concurso na área da psicologia. E roda a vinheta! Você está ouvindo o podcast Psicologia Nova, a sua fonte segura de informações sobre os concursos de psicologia. Faça parte da maior comunidade de psicólogos concurseiros do Brasil. Para conhecer os nossos cursos, acesse www... Ok! Estamos então vivos! Seja bem-vinda, professora! Como é que você tá? Oi, oi! Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa noite! Pessoal do YouTube, respondam, por favor, por uma questão de educação. Lembrando que nós vamos também levar essa nossa live para o nosso podcast, então acompanhem lá, por favor. Nós temos uma série de perguntas, uma série de questões, preparamos uma grande apresentação. E aí, professora, não sei se você acredita, mas teve gente que falou o seguinte, olha, vocês estão divulgando informação aí do concurso TJ São Paulo, que talvez tenha no ano que vem, mas não tem cargo vago. Professora, eu levantei 54 cargos vagos no presente momento no TJ São Paulo. Pode até ser que nós tenhamos mais. E aí, eu já quero saber de você qual que é a sua expectativa para esse finzinho de ano, porque, enfim, a gente já tá quase no final do ano, em função da quarentena, e para 2021. A palavra é sua, professora. É, assim, a primeira coisa que a gente tem que estar bem ciente é que preparação para tribunal é uma preparação de longo prazo, né? Então, assim, se o seu concurso fosse na semana que vem, no mês que vem, a pergunta que você tem que se fazer é se você estaria preparada ou preparado, né? Isso que é importante. São concursos de alto nível, quando a gente fala em concurso de alto nível em psicologia, os tribunais sempre aparecem. Por quê? Porque são concursos com uma remuneração interessantíssima, são concursos com uma carreira muito legal, que atrai muitos psicólogos pelo tipo de trabalho que é exercido, não só pela remuneração, né? Também pela qualidade de vida que se tem nos tribunais aí, pelo Brasil afora, e também porque é assim, poxa, são poucas vagas, são concursos extremamente concorridos, normalmente a gente tem um número de psicólogo por vaga muito alto, né? Então, por isso que a gente fala que é um concurso de alto nível e, portanto, exige, logicamente, uma preparação de longo prazo, né? E quando a gente fala de longo prazo, aí a gente está falando aí de, no mínimo, seis meses a um ano de estudo bastante denso, bastante condensado, com consistência, persistência, né? Um bom material, e é para isso que a gente está aqui, para te ajudar, para te dar um panorama. Eu fiz um levantamento das questões que mais caem, assuntos que mais caem, fiz essa pesquisa para você, para já te dar aí um mapa de prova, né? Para você saber para onde focar. E, claro, a gente também vai te oferecer um curso que a gente espera que possa aí te facilitar o caminho, né? Te dar o caminho das pedras aí para concursos de tribunais, né, profe? É verdade, não tem dúvida de que isso vai acontecer. De um jeito ou de outro, eu acho que a pessoa que começar a estudar agora vai, de fato, ter uma boa base no início de 2021. Eu fiz o levantamento, professora, e é uma continuação de uma apresentação que eu fiz há mais ou menos uns dois ou três meses. Eu fiz o levantamento de todos os locais onde, possivelmente, nós temos psicólogos, não temos. Então, TJ Rondônia, por exemplo, perguntaram hoje de manhã para mim. Não tem cargo de psicólogo, até onde eu sei. Se vocês souberem, por favor, avise, mas nós procuramos pra caramba. E aí tem aquele suspense todo de alguns cursinhos que falam TJ Ceará, TJ do Rio Grande do Sul, nós já sabemos como que é essa história. E aí nós vamos trabalhar aqui com a verdade. Nada além da verdade. Esse final de ano... Deixa eu só fazer um adendo, profe. Eu quero só aproveitar que você está falando aí dos tribunais, gente, para fazer um outro convite para vocês, tá? A gente está aqui numa live, e eu já quero fazer o convite para outra live, que vai rolar na quarta-feira, que a gente conseguiu a queridíssima psicóloga Rafaela, do TJ Santa Catarina. A psicóloga Rafaela, do TJ Santa Catarina, ela passou no último concurso do TJ Santa Catarina, que teve há pouco tempo, então ela está fresca, né? Ela recém saiu da vida de concurseira para entrar na vida de concursada, e ela vai estar conosco numa live na quarta-feira. Você vai acompanhar todos os detalhes dessa live pelo meu Instagram. Eu vou te passar mais informações por lá, tá certo? Então essa é outra live imperdível aí para você que tem interesse aí em saber como é que funciona a carreira tribunais, como é que funciona o trabalho na prática, tá? Ela é psicóloga da onde? Fala aí para o pessoal de novo. Do TJ Santa Catarina. Eu moro aqui em Lages, né? Na cidade onde eu habito também. Maravilha. Gente, então, olha só. O concurso TJ Santa Catarina, ele está aberto. Foi suspenso, mas ele ainda vai ocorrer, viu? Então é bom vocês acompanharem essa live, que vai ser no seu Instagram, correto, professora? Joia. Quarta-feira. Eu vou confirmar o horário ainda com a Rafaela, tá? Tranquilo. Gente, se vocês trouxerem pessoas legais aqui para a gente conversar, a gente entrevista, a gente conversa, porque nós temos todo o interesse do mundo em desenvolver a área, principalmente dos tribunais, Polícia Federal, Polícia Civil. Um passarinho me contou que vai ter concurso da Polícia Civil lá no Norte. Eu vou averiguar essa informação. E, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Nós temos uma apresentação aqui, bem rápida, falando sobre os concursos tribunais e, principalmente, sobre esse grande curso que nós lançamos. Mas antes, claro, inscrevam-se no nosso canal do YouTube. Vocês estão assistindo? Deixem um like. Por favor, tirem foto, compartilhem com o nosso Instagram, marquem arroba Psicologia Nova ou arroba Prof. Monique Mistura. Aliás, marcam os dois. Esse é o nosso reforço positivo. E eu só posso fazer essa piada com vocês, porque só vocês entendem, psicólogos. Não esqueçam, badalem esse sininho. Professora, e agora nós começamos com a melhor parte da nossa live. Olha só. Pronto. Câmera certa agora. Vamos falar sobre concurso, sim, na área jurídica. Tem muita gente desanimada pensando, não vai ter concurso nesse segundo semestre. Qual a sua opinião? Vamos direto ao assunto. Olha, eu acredito que os concursos em aberto, por exemplo, TJ Rio de Janeiro, TJ Santa Catarina, eu acredito que eles devam retomar, ali por novembro, mas não sei. Não sei se antes da gente ter uma vacina, a gente tem vida normal nesse mundo, né? Então, não sei se a gente vai caber até lá, para que as bancas tenham coragem de organizar provas, né? Porque isso tem uma série de efeitos jurídicos, eles não podem ser responsabilizados por qualquer contaminação que pode ocorrer. Então, eu acredito que tanto as instituições quanto as bancas vão ser bastante numerárias em executar provas, tá? Sendo muito franca, eu acho que é o processo, tá? Então, assim, antes de um novo novo conteúdo mesmo, eu acho muito difícil rolar a prova, e não sei se as provas não serão adiadas para o ano que vem, né? E aí, como consequência disso, eu acredito. Eu não sei se você acompanha o concurso há muito tempo, mas se você já não é tão novata, tão novata assim, você provavelmente já percebeu que o concurso é um movimento cívico. Então, a gente tem períodos de muita baixa, então, não sai prova de jeito nenhum, é aquele marasmo, aquela agulhinha, né? E aí, quando começa a sair, é uma prova atrás da outra, é aquele barata boa, você não sabe qual prova fazer, tem nada de prova quando eu fiz no mesmo dia, então, assim, você tem que escolher qual prova fazer, e aí, se você não estiver preparado, você não vai conseguir pegar nada, né? Então, assim, o grande desafio do concurseiro, da concurseira, é o que eu desliguei na pele, eu digo isso para vocês, eu sou de experiência própria, né? para você manter a disciplina, a disciplina durante o período pré-edital, ou seja, o período que a gente está vivendo agora, então, tem que ter esse tipo de curso, assim, para o mês que vem, para logo, para daqui a 20 dias, 20, 40 dias, né? Então, esse é o teu desafio agora. Então, se você for pensar, assim, que cerca de 5% das pessoas inscritas que são aprovadas, você vai chegar à conclusão bem rápida, de que esses 5% são justamente aqueles 5% que se dispõe a estudar no período em que o edital não está aberto. Então, esse é o convite que eu gostaria de fazer para vocês, não se conscientizem disso, né? Não dá, não dá, não tem pouco de você estudar, por já o livro, por pouco tempo. Né? Assim, claro, existem os gêneros, né? É fácil, mas tem muito pouco tempo de estudo. Mas você que me deu uma pessoa normal, né? Precisa estudar, decorar, ver as coisas com uma certa, assim, minúcia, né? Que a sua memória não é fantástica, você precisa ler os conteúdos algumas vezes para aquilo fixar, você converter aquilo em ponto na prova. Então, você precisa, sim, de um estudo de longo prazo. É esse o convite que a gente te faz aqui. Comece a estudar hoje, faça isso por você, pelo seu futuro, pela sua carreira, que vale a pena. Vale a pena. A gente que está do lado de cá, que já foi aprovada, a gente sabe o gostinho bom que tem a aprovação, né, prof? Então, a gente sabe que vale a pena. E acho que quando a gente entra, a gente olha para trás e ressignifica absolutamente tudo, né? Todo aquele sofrimento, aquela dor, aquele estresse, tudo é ressignificado. E um ponto importante, Monique, que você falou, é o seguinte, tem muito aluno ainda iniciante, muito concurseiro amador, que acha que vai comprar um curso, e esse curso vai seguir com ele daqui a três, quatro anos. É o curso pré-edital, que não foi reformulado, e ele vai utilizar isso para passar numa banca CESP, FCC, VUNESP, FGV. Eu acho um pouco complicado isso, na verdade, bastante temerário. Porque se nós olharmos para a área do direito, o que nós encontramos? Temos lá os alunos estudando, temos os alunos estudando, melhor falando, e aí sai o edital, eles entram em um outro estado vibracional, digamos assim, com outros cursos, outros materiais. Eles abrem mão de boa parte dos livros, dos artigos, e eles pegam uma coisa mais focada. E eu acho muito bacana, porque você tem um curso agora, novo, com aulas novas, nós vamos falar sobre o sorteio daqui a pouco, antes que vocês perguntem mais. e é um excelente treino para qualquer tribunal, certo? Para qualquer tribunal do Brasil, de verdade, para qualquer banca, porque você teve esse cuidado de levantar os assuntos que mais caem, bancas, etc, etc, e eu já estou me adiantando aqui. Deixa eu voltar para a apresentação. Olha só. Temos aqui a nossa live, esse daqui é o nosso curso, curso de psicologia jurídica, e aqui temos o nosso sorteio. Professora, vou só tirar você da tela rapidinho para falar desse sorteio, para explicar como que ele vai acontecer. Gente, presta atenção. Nesse sorteio, nós vamos dar uma bolsa de 100%. Então, são 50 horas de curso. 20 horas só com a professora Monique Mistura e o restante do tempo, as outras 30 horas, na verdade, vai ser até um pouquinho mais, com Direito Constitucional, com o professor Gustavo Fregapani, Direito Administrativo, professor Gustavo Fregapani, dizem que é o professor mais bonito de Direito Constitucional Administrativo do Psicologia Nova, não sei, e português com o professor Juliano Viegas. Gente, eu estou falando assim um pouco engasgado, porque está dando retorno o tempo todo. É normal isso, para saber o que vocês estão fazendo. Normal. Então, olha só, como vai funcionar o sorteio. E ele vai valer até o final dessa live. Então, vocês têm 40 minutos para entrar nesse link. Agora, bit.ly barra sorteio, completo PC. sabe quando você vai, tipo, numa hamburgueria, eu quero completão. Está aqui, completo PC. Preenche o cadastro agora, e no final, nós vamos mostrar a lista das pessoas cadastradas, e vamos efetuar o sorteio lá, pelo sorteime. Tranquilo? Todo mundo do YouTube entendeu? Deixem suas perguntas no YouTube, por favor, que daqui a pouco a gente responde. E eu convido agora a professora, todo mundo entendeu? Esse vai ser o sorteio. Ah, não fui sorteado, não fui contemplado, o que eu faço? Não tem problema. No final, nós vamos liberar um cupom de desconto, não só para o curso isolado de psicologia jurídica, da professora Monique Mistura, como também para os outros cursos, ou para o completo. Imagina, gente, de verdade, eu vou provar para vocês, tem muito concurso para o ano que vem. Enquanto a Covid não passar, enquanto a quarentena não passar, nós não podemos dizer, olha, a previsão, como aconteceu hoje, a previsão era que TJ Rio de Janeiro, voltasse a andar. O concurso, pelo menos, desse um sinalzinho de fumaça, hoje. Mas a situação da Covid se agravou no Rio de Janeiro, então, vão adiar um pouquinho. É normal que isso aconteça. Então, tem muito aluno perguntando, previsão do IJF? Não sei. Do TJ Rio de Janeiro? Eu sei que a demanda está ficando acumulada. E como a professora falou, daqui a pouco, vocês vão ter que escolher se vocês vão estudar para dois ou três tribunais ao mesmo tempo. Tem muito tribunal com concurso para abrir nos próximos meses. Professora, a palavra é sua. Vamos lá. Eu falo um pouquinho do curso, Alisson, agora? Pode entrar no curso. Ah, tá. Bom, então, vamos lá. O que a gente fez, tá? A gente fez um levantamento das matérias que mais caem, as matérias mais cobradas, em concursos da área jurídica, tá? A gente tomou cuidado aí de fazer alguns, levantar alguns dados para vocês. e esse é o primeiro gráfico que eu queria te mostrar, tá? Então, veja só que curioso. A gente acha que, por ser um concurso da área jurídica, a matéria que mais cai é psicologia jurídica. Então, veja como é bom você ter um professor para te dar o caminho das pedras, né? Psicologia jurídica é o segundo assunto mais cobrado. É aquele que está em verde claro aí para você, na sua tela. E o assunto, e um outro assunto que também cai muito, é psicologia organizacional, tá? Então, você vai ter bastante questão de psicologia organizacional, principalmente se você pegar, se você considerar não só os TJs, mas também outros tribunais, tá? Como, por exemplo, TRTs, TRS, etc., né? Então, assim, nesses outros tribunais, a incidência aí da psicologia organizacional enquanto disciplina é ainda maior, tá? Então, assim, só para desmistificar um pouquinho, né, essa coisa de que você, que você pode passar, assim, de estudar em um bom tempo, então, são as instituições do conselho, não é bem assim, certo? Tem mais coisa aí para a gente desbravar. E aí, prof, se você puder ir para o segundo gráfico, que esse é o que mais nos interessa hoje, que é o gráfico dos temas em psicologia jurídica. Consegue passar ali para nós? Sim, sim, sim. Estava consertando o link, o link está funcionando agora. Maravilha. Então, gente, nesse segundo gráfico, eu não sei se vocês estão conseguindo ver com clareza aí, mas eu vou ler aqui na minha tela para vocês, tá? Aqui, para esse levantamento, do assunto psicologia jurídica, eu olhei só os feijões, e eu fiz o levantamento das 400, as questões contadas nos tribunais, para o Brasil para fora, para fazer as questões que eu vou ler, tá? E o que a gente tem? O maior número de questões, muito mais importante das questões, dizem respeito à violência, violência contra a violência, violência contra a mulher, temas diversos, quando o assunto de violência, tá? Depois, a gente tem também, conflitos familiares, caindo muito, tá? Mediação e conciliação, depois, guarda, adoção, também, psicologia e direito penal, a questão aqui do adolescente, do adolescente, etc, né? O ECA, o ECA costuma cair muito também nas provas, entre outros temas. Então, por exemplo, ali dentro de conflitos familiares, você vai ter a alienação parental, tá? Ali dentro de perícia psicológica, no contexto forense, você vai ter a resolução 8 de 2010, do Conselho Federal, que é a resolução que fala sobre a atuação do psicólogo como perito e assistente técnico. E aí, o que a gente fez? A gente pegou esse levantamento todo e a gente montou um curso aí para vocês, tá? Então, nesse curso, o que a gente vai contemplar? Primeiramente, aspectos essenciais, aspectos históricos da psicologia jurídica, que, por exemplo, uma banda como o FGB gosta de cobrar, tá? Como que é a atuação do psicólogo no contexto jurídico? Então, assim, como que o psicólogo trabalha nesse contexto? Será que ele pode fazer operação em as partes? Como é a cultura dele enquanto mediador? E como, como, será que é diferente? Será que tem alguma divergência? O psicólogo perito, o que que ele faz? E o assistente técnico? Então, tudo isso vai estar contemplado no curso. Como é que é a perícia psicológica? A questão da mediação, conciliação, que eu já mostrei, né? A questão da justiça restaurativa, gente, que é um tema quente até para discursiva, tá? Isso aí está muito em alta, é um tema que está muito em alta. A gente percebe uma tentativa dos tribunais de implementação da justiça restaurativa, ainda com alguma dificuldade, alguma desistência, mas é um tema quente aí, incluindo uma prova discursiva, tá? A gente vai falar sobre justiça restaurativa, então, no curso. Alienação parental, né? A famosa SAP, né? Síndrome da alienação parental, que também é polêmica, também é um bom tema aí para uma discursiva. Costuma cair muito em prova, tem bastante incidência em prova. Eu coloquei a SAP aí dentro de conflitos familiares, né? Então, ela está contemplada nesse tópico aí do curso, tá? Adoção, tem caído muito. Letra da lei. Então, é importante você estudar a lei. Por falar em lei, lei Maria da Penha, a gente vai ter sinase, a gente vai ter também ECA, tá? ECA despenca na prova, tem que estudar ECA. E a gente vai fazer um estudo aqui para você dissecado, já olhando os temas que mais caem, com o que tem mais frequente em provas. Então, a gente sempre monta o curso, a gente faz, assim, é um processo às avessas, né? Então, a gente pega, a gente faz uma análise das questões, o que as bancas estão cobrando, as maiores bancas e também as menores, mas as menores sempre tendem a seguir as maiores, né? As mais renomadas, né? E quando eu falo isso, eu estou falando de FCC, FGV, ICESP e VUNESP, né? Essas quatro, principalmente, né? Que são as bancas aí que mais também fazem, aplicam provas para tribunais. E aí, as bancas menores acabam seguindo essas tendências, né? Então, por exemplo, uma tendência muito forte hoje em dia, Foucault. E Foucault, assim, para quem não gosta de filosofia ou para quem dormiu nessas aulas na faculdade, aí é um pouco complexo, né? A FGV tem cobrado muito isso, agora a FCC está cobrando também, a gente já viu a FCC cobrando ano passado. Então, assim, aquela teoria Foucaultiana, né? Que a gente encontra ali no Vigiar e Punire, também em outros livros do autor, é um pouquinho complexo, então a gente também vai falar dele nesse curso. Enfim, e para fechar com chave de ouro, algumas questões comentadas que a gente vai resolver em vídeo. E lembrando que também esse curso é acompanhado de PDF, né? Para quem gosta aí de fazer uma leitura no final do curso, que eu acho fundamental aí para fixar o conhecimento. Então, é esse mais ou menos o panorama do curso, baseado, então, nesse panorama das questões, né? Que vocês viram aí que mais caem nas provas aí da área de tribunais. Certo? Prof, alguma complementação? Só isso. Só isso. Ou com o megalomaníaco. Então, o aluno, você vai pegar ele do zero, ou quem já tem um pouco de experiência, e vai alinhar ele com bancas como a FGV, CESP, FCC. Exatamente. Exatamente. Que é a grande, o grande X da questão, né? A gente, porque assim, se a gente simplesmente abre um livro, a gente como professor procura fazer o quê? Poupar vocês do trabalho de pegar lá os compêndios de psicologia e ter que ler inteiro, né? Então, assim, a gente que já estudou pré-concurso, que já tem uma experiência nessa área e que já fez um estudo minucioso das bancas, então, qual que é o nosso trabalho aqui? Esmagar, né? Como é que fala? Esmiuçar. Mastigar. Mastigar. Isso. Mastigar era a palavra que eu queria. Mastigar e devolver para vocês aí já assim, ó, isso aqui cai na prova, já mais assim, direto ao ponto, né? Sem muita enrolação. Então, é essa a intenção aí da gente com tudo isso, né, profe? Três perguntas, então, professora, bem rapidinho. O curso tem questões. Segunda pergunta do nosso colega Daniel. A VUNESP cobra Foucault. E terceiro ponto, você vai falar dos livros que mais caem na área da psicologia jurídica? Olha, começando lá com a primeira pergunta. O curso tem questões? Tem. Tanto no PDF quanto em videoaulas, tá? Não são, assim, horas e horas de resolução de questões nas videoaulas, tá? A gente vai ter um módulo no final do curso com resolução de questões. Mas o grosso do curso é teórico. Porém, vai ter questões recomendadas em PDF, tá? A segunda pergunta sobre a VUNESP. Eu não vi ainda, mas eu acredito que isso fosse uma tendência geral para todas as bancas, tá? Assim como a gente vê, por exemplo, quando um livro começa a ficar famosinho, as outras bancas tendem a começar a cobrar, né? Então, isso acontece. Eu acredito que você não pode ir para uma prova de tribunal hoje sem estudar Foucault, tá? E eu vejo essa tendência também em psicologia social. Dentro da matéria de psicologia social, também Foucault tem sido cobrado. Então, se no seu concurso de TJ cai psicologia social como um tópico do edital, eu também recomendo que você estude Foucault, mesmo que ele não esteja aí escrito dentro do edital, porque eu acredito que é uma tendência sim, tá? A gente tem visto essa cobrança aumentar. Por quê? Porque a galera erra essas questões, porque é difícil, né? Porque você pega o candidato ali no contrapé, porque é uma teoria difícil e a gente, se você não conhece um pouquinho ali, você se perde mesmo, né? Ainda mais, por exemplo, no nível de cobrança que uma FGV da vida faz, tá? Então, recomendo que você estude Foucault, sim. E a última pergunta era sobre... Esqueci. Se tinha questões, se você indica bibliografia... Se tinha questões... Como é que é? Se você indica bibliografia... Então, no meu Instagram tem um link fixo lá, na bio, que diz assim, bibliografia básica para concursos PSI. Eu fiz esse trabalho de levantar para vocês quais livros são mais concursáveis, não só na área jurídica, mas como também em todas as áreas. Então, esse aí é um levantamento que a gente fez de presente para você. Está lá no meu Instagram, é só acessar. Tem até o link já para você ir direto comprar o livro se você quiser, se você tiver interesse em adquirir, tá? Então, já está lá. Eu, inclusive, já separei o link das resoluções. Lei Maria da Penha, por exemplo, ECA, que já vai direto para a resolução para facilitar o seu trabalho. Esse material está lá gratuito para você, é só você acessar, certo? Deixa eu aproveitar e responder uma questão que fizeram aqui. A dúvida que o pessoal tem é se esse curso, o seu curso, é igual ao curso que eu já fiz no ano passado e que nós vamos terminar esse curso logo, logo e que está no Psicologia Nova. São dois cursos, gente. Dois cursos para tribunais, claro, com alguns conteúdos diferentes, mas principalmente com professores diferentes. Então, tem muito aluno que diz, Alisson, estou cansado das suas aulas, estou contigo já há dois anos, quero variar um pouco. Eu recomendo, de verdade, o curso da professora Monique Mistura, muito mais bonita, muito mais simpática do que eu. São dois cursos diferentes, são estilos diferentes. Muito mais cabelo, pessoal. Muito mais cabelo, com certeza, tá? Mas eu acho que é só isso, viu? Gente, quando eu comecei a dar aula, uma das primeiras coisas que eu falei foi, nós precisamos de professores na área da Psicologia para que o aluno, de fato, possa escolher. Então, é normal. Então, às vezes, a gente ouve um feedback, pô, Alisson, naquela aula você não estava tão bem, ou gostei demais da sua aula, mas a gente precisa comparar professores. Então, é uma didática nova para abordar ECA, a sinase, resolver questões e de verdade, vale a pena. Temos dois cursos, então, dá uma olhadinha no curso da professora Monique, até porque o sorteio vai ser com relação a esse curso. Professora, bem rapidinho, deixa eu mostrar para o pessoal o seu curso no nosso site. Galera, então, quem não conhece, eu não sei como é que vocês não conhecem, esse daqui é o Psicologia Nova, então, está lá em cima, você bota lá Psicologia Nova e tal, lindo o curso, lendo o site, lindo o site, e aí nós temos uma série de cursos lançados, ah, está em quarentena e tal, isso não impede que você estude Psicologia Jurídica, esse é a carinha dele, 20 horas de curso, curso novo, inédito, e começa a ser lançado, daqui a pouquinho, no dia 10 do sete, no dia 6, teremos a aula demo no YouTube, e no dia 10 do sete, nós começamos. Eu quero que vocês tenham uma especial atenção, aos conteúdos que serão abordados, então, como a professora falou, alienação parental, violência, lei Maria da Penha, sinase, e ó, bem rapidinho aqui, lembrando, é um curso muito bom, para você passar aí, três meses estudando, focado, ah, é pouco tempo, prioridade, gente, é questão de prioridade, passar em concurso, é prioridade, você não é um catalogador de materiais, para com isso, eu falo até isso, no curso Saga, você precisa tornar isso, de fato, uma prioridade, abrir o curso, abrir o edital, sei lá, TJ São Paulo, ó, a bola que eu estou levantando, dá uma olhadinha no site, no Psicologia Nova, talvez nós temos curso novo, da professora Monique Mistura, focado na banca, Vunesp, quem sabe, geralmente é a Vunesp, tá certo? Esse aqui é o curso, vale a pena entrar lá, vamos ver quantas pessoas já deixaram o nome, no nosso formulário, vamos ver, temos até o presente momento, 183 pessoas cadastradas, 184, e aumentando, será que a gente chega a 200? Daqui a pouquinho a gente faz o sorteio, dá uma olhadinha então, na apresentação, que eu separei para vocês, olha só, vamos lá, então, bem rápido, até para dar uma satisfação, do nosso trabalho, eu lancei mais algumas aulas, aulas, hoje, da saga do concurseiro, tá lá, então tem muita coisa nova produzida, estou adorando o feedback de vocês, e nós estamos abordando esses temas, para aquele concurseiro que está começando a estudar, para quem é intermediário, para quem está travado nos 70% de acerto, e quer chegar nos 90, eu não prometo chegar até os 100, mas até os 85, 90, é bem provável que isso aconteça, temos o nosso curso prefeituras totalmente reformulado, curso novo do DPEM, mas eu quero falar para vocês, dessa lista que eu atualizei, hoje, essa lista linda, de tribunais, onde é possível ter vaga para psicólogo, preste atenção, nós temos 5 tribunais superiores, STF, tem vaga para psicólogo? Não, TST, tem, só se criaram, mas eu não estou sabendo de vaga, cuidado, STJ, gente, eu tenho orgulho de dizer que nos dois últimos concursos, os alunos aprovados foram meus alunos, alunos do Psicologia Nova, está certo? Então, a gente se mata, que brinca, e às vezes o aluno até não entende, ah, como é que, por que você gosta de competir tanto? Por conta disso, nós mudamos a vida de pelo menos duas pessoas, na verdade, quatro, porque foi primeiro e segundo lugar, primeiro e segundo lugar, aliás, primeiro lugar no concurso de 2012, e recentemente primeiro e segundo lugar, foram três pessoas, fazendo as contas da forma correta aqui. Temos o TSE e o STM, gente, esses órgãos aqui são os superiores, quem entra, por exemplo, no STJ, gente, tem uma visão privilegiada, para trabalhar com zilhões de coisas, zilhões de políticas, e quem sabe até coordenar, dependendo do projeto onde entrar, outros psicólogos, mas eu também quero que você preste especial atenção, ao Conselho de Justiça Federal, e principalmente ao Conselho Nacional de Justiça. Pelos relatos da minha aluna que passou lá também, gente, já tem aluno meu em todo o Brasil, vocês têm noção disso? Meg passou lá conversando com ela, a coisa faz um tempo, que eu não converso com ela, não vai ter concurso tão cedo, mas STJ tem vaga para psicólogo, então talvez abra, 2022, 2023, não sei, e CNJ tem, os outros não criaram carreira. Bem rapidinho aqui, Tribunais Federais, eita que agora a porca torce o rabo, se liga aí, gente, se tudo der certo, quem está estudando já, está estudando pesado, professor, quem já estiver estudando pesado, o seu curso, e principalmente pelo curso completo, no ano que vem vai ser agraciado, se tudo der certo, eu estou imaginando assim, 2021, o ano de redenção, 2020, a gente está treinando, 2020 é para treinar, 2021 ano de redenção, o ano onde Minas Gerais vai ser agraciado, finalmente, por quê? TRF da 6ª região vai ser criado, talvez com vaga para a área da psicologia, TJ Minas Gerais, Defensoria Pública, Ministério Público, Polícia, vou parar por aqui, o que nós podemos falar é TRF, TJ Minas Gerais, TRT não foi, não vai ter concurso, TRT de Minas Gerais, porque nós já enchemos a cota das últimas 5 vagas, eu estou metido hoje, meu Deus do céu, nem eu me aguento mais. Hein, prof, posso fazer um adendo? Sim, sim, vamos lá. Muita gente tem o sonho de um determinado tribunal, então, por exemplo, assim, eu quero passar no TJ Minas, porque eu sou mineira e tal, não quero sair daqui e tal, mas é bom. Beleza, então, assim, de todo modo, é um estudo de longo prazo e tal, mas eu sugiro que você não perca as oportunidades que te aparecerem no caminho, tá? O meu sonho não era passar no Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, né? Mas eu vi o concurso aberto, a remuneração era interessantíssima, né? A remuneração final de 20 mil reais, eu pensei, caramba, vou fazer essa prova. Como eu já estava estudando, eu acabei passando, e aí as minhas prioridades mudaram, eu acabei vendo, poxa, que legal, que interessante, acho que eu vou ficar por aqui mesmo e tal. Então, assim, às vezes a gente foca, né? Então, assim, o meu sonho é TJ São Paulo, mas não tem previsão e tal, se bem que TJ São Paulo tem previsão, né? Mas, assim, tente abrir um pouco a sua cabeça, até porque você acaba, nem sempre aquilo que você quer é aquilo que você vai conseguir, né? Então, assim, eu sugiro que você faça outras provas de outros tribunais, o importante é você focar na área tribunais, entende? Então, assim, você pode começar a pensar, a partir de agora, que o seu estudo é focado em tribunais, e não no tribunal específico, né? E aí você vai aproveitar as oportunidades que te surgirem no caminho, nem que seja só para você ir lá, fazer uma prova, sentir o gostinho de ser aprovado, aprovado, e não assumir depois, e continuar estudando para o concurso dos seus sonhos. E aí, esses, todos esses tribunais, eles têm mais ou menos uma similaridade de conteúdos que caem, né? Como eu mencionei antes, por exemplo, psicologia organizacional é uma matéria que vai cair muito mais em outros tribunais, o TJ foca mais aí nos assuntos jurídicos mesmo, os TJs, né? Mas, assim, de qualquer maneira, é um estudo que você sempre aproveita, porque a psicologia, de um modo geral, a matéria, a psicologia e as suas, e os seus desmembramentos, eles são cobrados de maneiras muito semelhantes, tá? Então, assim, não, procure não entrar nessa de estudar para um único tribunal, né? E ficar cego aí para outras oportunidades, porque senão você pode perder aí alguns cavalos encilhados que passarem aí na sua frente, tá? E eu recomendo, então, que você fique de olho em tudo, fique de olho em tudo, você está fazendo prova, está estudando e tal, se puder, se tiver oportunidade, se tiver condições, vai fazer prova, aproveite cada concurso que abrir, para melhorar o seu nível, para medir o seu conhecimento, certo? Isso. Gente, um abraço para o pessoal que está nos assistindo agora, é a live com a maior quantidade de alunos da história da Psicologia Nova, então, estou bastante feliz com isso. Pois é, um abraço para o Renato Andrade, nosso grande apoiador, que está nos assistindo, dá um tchau aí, Renata. E, enfim, olha só, alguns pontos importantes, dá para estudar para tribunal agora, estudar para prefeitura e tal, gente, com o cenário que nós temos, dá, dá. Então, eu sempre digo, ah, pensa pelo menos um concurso por semestre, e aí esse concurso, sei lá, tem gente que vai fazer TJ Santa Catarina, TJ Rio de Janeiro, já está cheio, as caixinhas estão cheias, mas vai fazer Prefeitura de Vinhedo, e TJ Rio de Janeiro, que vai reabrir as inscrições, estude, estude, porque você tem tempo, não tem um deadline lá de dois meses ou três meses, nós estamos falando de concurso daqui a seis meses, e você sempre pediu, eu quero tempo para estudar, você tem tempo agora, não quer dizer que vai ser fácil, mas você tem essa chance. Combinado? Vamos lá, deixa eu ver mais o que mais vocês falaram, comprei o Saga, estou achando válido, maravilha, ok, gente, lembrando, lembrando, eu vou ler algumas perguntas de vocês, ao longo da apresentação, mas eu quero voltar para a nossa apresentação, que está muito fofa, TRF, então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta região, sem expectativa, dos cinco atuais, expectativa da abertura do sexto, que já está se organizando, será que vai ter vaga para psicólogo? Nós vamos saber depois, e aí nós começamos a brincadeira, TRF, primeira região, da terceira, tem psicólogo, e aí vocês têm aqui uma lista completa dos que venceram, dos que vão vencer, então, boa parte deles vai vencer em 2021, 2022, então, tem tempo, em agosto, há previsão do TRF 6, solicitar concurso, e aí nós vamos saber se vai ter vaga para psicólogo ou não. Agora, parte boa, tribunais estaduais, vem comigo, TJ, Acre, Lagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal e Territórios, alguns têm vaga para psicólogo, quais será que vão ter, quais será, e quais será, quais serão, perdão, gente, é louco, a professora Monique está vendo isso agora, falar com retorno, é a coisa mais estranha do mundo, é o efeito Rutilemos, mas, voltando para cá, vou tirar aqui, quais serão os tribunais, então, ainda bem que eu parei para não matar o português, senão o professor Juliano Viegas ou o Lucas acabam me matando, quais serão os tribunais que vão ter vagas e concursos? Preste atenção, TJ Acre, sem concurso válido, Alagoas, vai vencer em 2020, então, talvez demore mais um ou dois anos, 2022, para abertura do edital, não sei, Amapá, esquece, Amazonas, nós tivemos duas vagas, mais cadastro de reserva, ainda não foi nem homologado, então, tira o seu cavalinho da chuva, só daqui a mais alguns anos, 2024, você volta a pensar no TJ Amazonas, ok? TJ Bahia, tem psicólogo, não tem concurso válido, há previsão orçamentária, eu quero falar aqui, especialmente para o pessoal que sempre pergunta, nas nossas sessões do Fala que Te Ovo, Alisson, vai ter TJ, vai ter TJ Bahia, nós tivemos ano passado, e aí você, como psicólogo, poderia se candidatar a um dos cargos que tinha lá, assim como sendo pedagogo, assistente social, era o mesmo cargo, só que agora a situação é diferente, então há previsão orçamentária, existe a possibilidade de abertura do edital do TJ Bahia, mas absolutamente nada andou nos últimos seis meses, ok? Vamos deixar isso para depois. Ah, professor, eu conheço um psicólogo que trabalha num TJX, não precisa ser TJ Bahia, e aí essa pessoa me falou que não tem nada acontecendo, cuidado, em alguns tribunais, isso vai acontecer, por exemplo, no TJ São Paulo, ok? Em alguns tribunais, às vezes, você psicólogo está trabalhando num tribunal, e você está acompanhando tudo, mas você não está na comissão do concurso, então você não faz ideia da tramitação disso, então tem alguns tribunais que nós ouvimos algumas informações, de corredor, de alunos, de colegas que já passaram, e aí solta uma coisa ou outra, e tem outros que a imprensa toda lardia, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, nós aqui do Psicologia Nova conseguimos informações primeiro, e aí divulgamos para vocês, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, na pior das hipóteses, eu quero que vocês estejam muito bem preparados, porque quando sair o edital, meu amigo, não pense que você vai passar estudando depois do edital, não. Então, voltando para cá. Eu me lembro, prof, que isso aconteceu com o TRT Santa Catarina em 2018, eu me lembro bem, eu me lembro bem porque eu estava acompanhando, eu estava estudando, e saiu uma notícia, agora eu não vou lembrar as datas, mas assim, eu acho que foi no início do ano, no primeiro semestre, com certeza, saiu uma nota do tribunal, do TRT, dizendo que não ia ter concurso, então, não ia ter concurso e tal, a galera largou a mão de estudar, e alguns meses depois, saiu o concurso meio a toque de caixa, assim, com banca definida, já a banca contratada, e a coisa assim, meio enrolada, e já, e o concurso já aconteceu. Então, quem tinha noção daquilo, que a coisa estava andando e tal, não parou de estudar, e acabou saindo na frente, então, realmente, isso às vezes acontece. Maravilha! Então, preparem-se, gente, não adianta. Então, é uma lição de vida. Quando você entrar no serviço público, talvez você passe por uma situação, onde você não consiga colocar em prática, toda a sua competência. O que você faz? Você desiste? Não, você treina, porque uma hora você vai ser colocado à prova. Vamos voltar para a nossa apresentação? Então, temos aqui a possibilidade, ainda é remota, do TJ Bahia. Perfeito? Tem site dizendo que esse concurso está autorizado para psicólogo desde 2017. É mentira! Não temos autorização específica para psicólogo. Tem autorização orçamentária para concurso. TJDFT. Tem psicólogo, há previsão orçamentária, mas nós não soubemos de nada sobre isso. Não há sinal de fogo. E não há sinal de fumaça. Perfeito? TJ Ceará ainda está válido. O pessoal do chat aí falou. Mais alguns tribunais. Oi? Deixa eu só te interromper mais uma vez, dar meus pitacos aqui. Se você nunca prestou atenção no DF, dê uma olhada com carinho no nosso Distrito Federal. Gente, vale muito a pena. Distrito Federal paga muito bem. É um lugar legal. É um lugar bom de morar. Eu moraria no DF tranquilamente. Eu tenho uma tia que mora lá, que gosta, gosta muito. Então, assim, vale a pena. Se você é aquela pessoa que não tem, assim, um apego muito grande à sua terrinha, né? Se você, assim, se dispõe a sair. E eu acho que super vale a pena esse movimento, porque muitas vezes a gente se surpreende com os locais, né? Que a gente vai morar. Vale a pena dar uma olhada no DF sempre, né? Tem concursos, né, para ofenda em andamento, não só da área de tribunal, mas tem concursos rolando. O DF é muito quente para concurso, paga melhor historicamente do que os outros locais. Tem uma qualidade de vida boa. Então, vale a pena você ficar de olho. Secretaria de Educação, temporário. Isso. Vocês viram, não foi contemplado para psicólogo, mas é provável que nós tenhamos para a Secretaria de Saúde. Vamos esperar lá para o final do ano. Gente, enquanto estivermos em pause, eu não vou chutar nenhuma data, combinado? Eu só quero que vocês estudem, preparem-se, mantenham o regime mental. Voltando para cá, olha só. Monte TJ, qual a situação dessa ruma de TJ? Vamos lá, TJ Goiás. Tem psicólogo, não tem concurso válido. Então, há de se esperar. Lembrando, nós tivemos o primeiro lugar aqui, uma aluna nossa que depois passou um TJ Rio de Janeiro, a Amanda Lira, um grande abraço. Sou fã do seu trabalho, fã de você como pessoa mesmo. Está aqui, olha. Sem concurso válido, talvez nós tenhamos. Será que vai ser a FGV? Gente, a FGV está bem derrubadinha, infelizmente. Não espero isso. TJ Maranhão. Uma vaga mais cadastro de reserva. Já aconteceu. Vocês viram o nosso resultado, inclusive. Vence no dia 12 do 3 de 2022 e dá para prorrogar por mais de dois anos. Então, esquece. TJ Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, ainda vão vencer. TJ Minas Gerais tem psicólogo, tem previsão orçamentária, mas tem uma novela mexicana danada. Aí o pessoal do grupo do nosso curso TJ Minas Gerais sabe do que eu estou falando. Precisa ter uma dança das cadeiras muito urgente lá. E eu acho que isso vai implicar em aumento da remuneração, reformulação da estrutura da carreira do psicólogo lá dentro. Afinal de contas, é a menor remuneração dos TJs. Vocês sabem disso. TJ Pará vence em 2023. Tem gente lá que estudou pelo psicologia jornal. Não queria dizer não, mas já disse. Mais alguns tribunais. Paraíba, Paraná. Os dois sem concurso válido. Então, pode ser que, sei lá, no final do ano, você fique sabendo que o TJ Paraná começou a mexer os pauzinhos com uma comissão já organizada para lançar concurso. Meu amigo, já estuda antes. TJ Piauí vence no dia 27 de setembro de 2020. Esse nós temos total interesse. Mas, eu vou ser bem sincero com vocês. Perguntei para a Laila, que foi aprovada no primeiro lugar, no último concurso, aluna nossa. E o segundo lugar foi uma aluna nossa também, que tinha acabado de terminar a faculdade. Terminou a faculdade, pegou o diploma e foi trabalhar no TJ Piauí. Foi mais ou menos assim. Claro, teve um pequeno intervalo no meio. Mas, nós vemos pessoas de tudo quanto é tipo estudando. Sabe qual tipo de pessoa não passa? A que não está estudando de forma séria. Não adianta. Então, toda hora eu estou falando TJXYZ, aluno nosso, aluno nosso, aluno nosso, aluno nosso. Isso é seriedade. E a professora Monique está aqui conosco para manter esse nosso nível, esse nosso patamar. É uma atacante. Sigam ela. TJ Rio de Janeiro. Vamos voltar para cá. TJ Piauí, eu não tenho expectativa de verdade que tenhamos concurso em 2021. Talvez, talvez 2022, TJ Piauí. TJ Rio de Janeiro vai reabrir as inscrições. E aí, será que eles vão chamar 78 pessoas de novo? Acho que foram 78. Se não me falha a memória, eu fiz esse levantamento. A maior parte, alunos nossos. Diga-se passagem. TJ, lembrando, TJ Rio de Janeiro. Quero estudar para um TJ. Quero estudar para um TJ e tal. O que eu faço? Estuda para o TJ Rio de Janeiro, porque as inscrições irão reabrir. Se não passar, é o conhecimento adquirido que você vai usar para o próximo concurso. Isso faz parte. Isso faz parte, de verdade. TJ R.N. Professor, e aí? Está vencido. Venceu. E aí? Tem expectativa? Expectativa? Eu não teria. Conheço. Conheço o meu povo. Não tenho expectativa. TJ do Rio Grande do Sul. Tem psicólogo. Ainda está válido. Tira o cavalinho da chuva, apesar de ter anunciado concurso para servidor. Não vai ter. Gente, todo mundo fala um bocado de coisa. E assim, sendo bem honesto com vocês, é a maneira como a gente trabalha. Se eu tiver passado alguma informação errada, corrija. Na próxima live, eu reformulo. Não tem problema. Mas eu não quero insistir no erro. Então, esse daqui é um trabalho muito sério que nós fazemos, levantando informações para vocês. E, porventura, talvez a gente erre. Mas jamais nós vamos errar por sensacionalismo. Cuidado. Cuidado. Nós não vamos vender curso para o Senado, para o MPU, agora, esse ano. Ah, vai ter para psicólogo e tal. Já entenderam. Seguindo. TJ Santa Catarina. Tem concurso aberto. Eu acho que nós vamos ter um concurso deserto. Quase ninguém, escreva o que eu estou dizendo, vai fazer a prova. Por quê? Tivemos o período de inscrição dentro da quarentena. Quase ninguém aproveitou. Quase ninguém está estudando TJ Santa Catarina. É uma pena. E eu falei lá atrás. Gente, pelo amor de Deus, façam as inscrições. Se você se arrepender depois e não quiser fazer, tudo bem. Mas se você está na dúvida, faça. O que provavelmente vai acontecer, não vão reabrir as inscrições. Faz parte. Tudo bem. TJ São Paulo. Tem psicólogo. Enfim, TJ Tocantins. Esse aqui é o ouro. É o que muita gente espera. Vamos lá. Mais alguns tribunais. TREs agora, gente. Levantamento bem amplo. TRE, TRE, TRE. Nós tivemos um problema com o TSE, né? O TSE, em 2017, publicou a portaria número 671, que suspendeu novas nomeações para os TREs. Em 2018, criou exceções à publicação original. Então, em 2017, falou. Nós não vamos ter nomeação nenhuma. Ou seja, nós não vamos ter concurso, exceto os autorizados. E aí, dos autorizados, acabou não realizando nenhum. Em 2020, Rosa Weber, um beijo, Rosa, deu provimento a 374 cargos vagos. E a lei orçamentária no ano de 2020 foi aprovada com a previsão de 1.002 nomeações ainda nesse ano. Eu não sei se essas nomeações vão ocorrer de verdade. Mas, gente, tem espaço. Tem orçamento. TRE. A remuneração do TRE, ao contrário dos TJs, é uma remuneração padronizada. Então, vocês veem aí o inicial lá de A1, 5.100 e pouco. E aí, lá no final, 7.000 e pouco. Tem um monte de coisa que pendura e aumenta e tal. Fica bem interessante. Fica bem interessante mesmo. Tá certo? TRE. E olha, a carreira é muito boa. Qualidade de vida. Gente, vale a pena. Pesquisem aí sobre TREs. Sábio, porque às vezes a gente só estuda para aquele concurso que a gente ouviu falar. Faz o seu dever de casa, já que você é concurseira, concurseiro. Dá uma pesquisada melhor de quais são as possibilidades que você tem de carreira dentro da psicologia, na área pública, dentro dos tribunais. Porque, gente, tem muita carreira interessante aí que o pessoal não sabe muito, não conhece muito e que, de repente, pode ser o seu futuro local de trabalho. Vale a pena investigar. Com certeza. O pessoal está perguntando aqui se Tocantins já abriu. Gente, Tocantins ainda não. Tocantins é o ouro. Mas é o mais quente, hein? É o mais quente. É. Eu não estou falando da temperatura, não. Estou falando da remuneração. O professor está coberto de razão. Olha só. Para a gente adiantar aqui TRE, mais alguns pontos importantes. Então, assim, vocês estão vendo que, sei lá, um terço dos TREs vão ter concurso. Nos próximos dois anos, Mato Grosso, vamos passar para o que vai ter, então. Vocês estão vendo que a maior parte desse concurso vai vencer em 2020, 2021, no máximo em 2022. Boa parte deles não tem mais concurso válido. Então, questão de vontade política para que a coisa, de fato, aconteça. Seguindo aqui, temos mais outros TRE, gente. É o levantamento completo. Ninguém no Brasil fez isso por vocês. Nós fizemos. Mais alguns concursos válidos. Eu vou mandar essa apresentação para vocês amanhã de manhã, para quem estiver, claro, nos grupos do WhatsApp. TRE, TRT agora. Mesmo levantamento. Alguns com validade suspensa e tal. Vamos seguindo. Vamos seguindo porque ainda tem um bocado de coisa. É tribunal. Tem muito tribunal. Validade, validade, validade. Nem todos têm vaga para psicólogo. Nem todos chegaram a criar a vaga para psicólogo. Tribunais militares. É muita coisa, hein, gente? Muita possibilidade de prova. Por isso que eu digo, olha, você não vai se arrepender de começar a se preparar agora. Porque assim, quando a coisa abrir, vai ser um barata voa. Pode acreditar, você vai lembrar de nós quando a coisa embolar. Você vai estar lá, meu Deus, abriu o tribunal tal. Vai ser no mesmo dia da prova do outro tribunal. E você vai se ver enlouquecido. Porque vai, infelizmente é assim, né, prof? As coisas, hora não acontece nada e daqui a pouco vem aquela avalanche. A gente fica quase louco, não sabe nem para que lado ir. Isso aconteceu em 2014. Vocês devem lembrar aí de tribunais com prova coincidindo. E o povo entrou aí na justiça para mudar a prova dos concursos. Não deu certo. Só para a gente terminar aqui, olha só, temos tribunais militares. Alguns têm vaga para psicólogo, tá certo? Mas não conseguem levantar se estavam vencidos ou não. Especulações agora. TJ Minas Gerais, tudo pode acontecer, inclusive nada. Nós vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu vou mandar para vocês essa apresentação para vocês lerem com paciência. TJ Bahia, eu não identifiquei cargos vagos na área da psicologia. TJ Rio de Janeiro, as inscrições serão reabertas. Quando? Não sei, setembro, outubro, novembro, dezembro? A data é uma criança. TJ Santa Catarina, eu falei, as inscrições não serão reabertas. E eu dou essa informação com os dados que eu tenho até agora. TJ São Paulo, antes que vocês puxem minha orelha. A espera do novo concurso TJ São Paulo, registra 10 mil cargos vagos. Em levantamento feito nesse mês, nós temos esse dado atualizado. Está bem pequenininho. Psicólogo judiciário, que é o único cargo de psicólogo judiciário no serviço público. Os outros são analistas, peritos, etc, etc. Psicólogo judiciário só no TJ São Paulo. 52 cargos vagos para psicólogo judiciário. Vai ter concurso, gente. É hora de se preparar. E aí, para quem não for contemplado no sorteio que nós vamos fazer agora, usa o cupom EUVOUPASSAR. Ok? Professora Monique, então, eu queria que você desse aí um panorama geral dessas informações que nós acabamos de trabalhar, enquanto eu preparo aqui a lista das pessoas que vão concorrer. Joia, vamos lá. Gente, então, assim, a principal coisa que a gente gostaria de reforçar aqui é que você precisa estudar a longo prazo, tá? Não estou falando isso para vender curso, não, tá? Se você não quiser comprar curso, não tem problema, mas estude agora. Comece a estudar agora, faça isso por você. Comece da forma que você puder. Comece pelas legislações, né? Mas, assim, comece. Uma dica que eu vou te dar. Eu vou te dar três dicas, na verdade. A primeira delas, pega no site do QConcursos a última prova do TJ Maranhão, que foi o último TJ, a prova mais recente que foi aplicada aí pela FCC, para você ver o nível da prova, para você sentir o drama, para você entrar no clima, como é que são cobradas as provas de tribunais. Dá uma olhada nessa prova, veja, meça o seu conhecimento, avalie aí, né? Para você ter uma régua aí de como é que você está, como é que a banda toca, tá? Como é que a coisa funciona aí no mundo aí dos concursos tribunais. Então, essa é a primeira dica que eu quero te dar. Segunda dica, por favor, é uma dica de mãe agora que eu vou te dar, tá? É uma dica, assim, valiosa. Eu sempre falo isso nas aulas e eu quero falar aqui para você também. Estude português. Por favor, estude português, tá? Por quê? Porque nós, psicólogos, a gente tem uma mania de estudar só o conteúdo das matérias, da disciplina específica, né? Aquela disciplina... Ah, eu vou estudar só psicologia, porque eu adoro psicologia. Ah, eu não vou estudar raciocínio lógico, porque são só três ou quatro questões. Ah, eu não vou estudar português, porque eu sou boa em português. Gente, por favor, português define o jogo muitas vezes, tá? Muitas vezes, português elimina você de uma prova. Você tira lá um notão em conhecimentos específicos, você negligenciou português, você tá ferrada, você tá ferrado. Vai por mim. Não negligencie o estudo da língua portuguesa. Eu levei isso tão a sério que eu cheguei num nível que eu gabaritava português. Então, isso me deixou numa tranquilidade de alcançar o primeiro lugar, que muitas vezes é necessário em concursos mais concorridos. TJ costuma ter mais vagas, mas assim, português vai te dar aquela subida de nível, você vai sair daquela média geral e você vai conseguir uma pontuação maior, você vai abrir pontos em relação ao seu concorrente. Aquele concorrente que negligenciou essa matéria, tá? Então, essa é a segunda dica que eu queria te dar. E a terceira dica é, estude legislação também, além dos cursos, tá? Além dos nossos, dos cursos, do conteúdo mastigado aqui pelo professor. Não deixe de ler a lei seca, né? Quando a gente fala lei seca, a gente quer dizer assim, a lei mesmo, a lei é ela própria, tá? É isso que quer dizer lei seca, tá? Olhe com carinho os cursos de direito constitucional, administrativo, veja, considere adquirir um curso novo se você está com um curso muito antigo, porque essas matérias mudam muito, as legislações mudam demais, tá? E isso é muito importante para TJ, tá? Constitucional e administrativo, você não pode ir para a prova de TJ ou para a prova de tribunais, na verdade, de maneira geral, sem dominar essas matérias, tá? A gente está falando aí de lei 8666, de Constituição, né? De artigo 5º da Constituição Federal, são assuntos muito recorrentes que você precisa dominar. Então, é muito importante você entender, assim, que para estudar, para concursos de psicologia, você não vai conseguir estudando só psicologia ou estudando só aquela matéria que você gosta, tá? Você viu aqui no levantamento que a gente fez. Não vai adiantar também você estudar só conteúdo jurídico, tá? Você vai precisar olhar outras matérias, etc. Então, assim, tenha carinho com a sua preparação, estude a longo prazo e lembre-se sempre que o não estudo é muito pior do que um estudo escasso. É muito melhor você estudar um pouco do que você não estudar nada. Então, assim, se você está cansada, se você teve um dia difícil, se você se programou para estudar três horas e você não conseguiu, se você tem meia hora, estude meia hora. Essa meia hora que você estudar é melhor do que você simplesmente não estudar nada daquele planejamento que você fez, certo? Eu sei que é difícil, a gente está vivendo um momento muito complicado, né? Está todo mundo por aqui, está todo mundo de saco cheio, né? Eu vou te dar o meu depoimento. Eu estou um pouco na frente da restrição ainda que a maioria de vocês, porque eu descobri que o meu filhinho pequeno, né? Eu estou com um bebê aí recém-nascido praticamente, né? Ele está com dois meses, um pouquinho menos de dois meses, e ele tem uma alergia, é a alergia à proteína do leite de vaca. Então, a minha restrição na quarentena está ainda maior, porque além de eu ter que ficar em casa, eu não posso comer, é um monte de coisa, tá? E mesmo assim, eu estou tendo que dar conta aqui da minha vida. Então, que isso sirva de estímulo aí para você, né? Você, pelo menos, se você pode comer o que tem na sua geladeira, você já está mais feliz do que eu, você já está melhor do que eu, certo? Então, assim, estude, estude, aproveite essa quarentena para estudar, para botar a sua vida em dia, porque vale a pena. Não tem sensação melhor do que você chegar no fim do dia, assim, com aquela sensação de, puxa, dever cumprido, hoje eu entendi alguma coisa que era difícil para mim, hoje eu consegui matar uma questão que eu não entendia e tal, eu dei alguns passos rumo à minha aprovação. Isso é muito bacana, isso não tem preço, certo? E, precisando, acione a gente aí nas redes sociais, a gente está disponível aí para tirar dúvidas sempre. Contem conosco na jornada aí da preparação de vocês. Aê! Muito obrigado, professora. E lembrando, o pessoal que está nos assistindo, nós estamos aqui para tornar o caminho de vocês mais rápido, mais seguro e menos doloroso. Vai dar trabalho porque vocês vão ter que estudar. Como a professora Gabi fala, estudar ativamente. Não achem que a coisa vai cair do céu. Mas vamos para o nosso sorteio. Olha só. Vamos lá. Nós temos, até agora, 200 e... Vamos lá. Esses aqui são os Instagrams. Lembrando que vocês têm que curtir o Instagram do Psicologia Nova e da professora Monique Mistura. Daqui a pouco tem a auditoria. Nós vamos sortear agora. Quantas pessoas inscritas agora? 235. 235. Tudo bem? Entre 1 e 200... Vamos lá. 235. 3, 4, 35. Vocês estão vendo? Está zerado. Eu não sei se isso aqui funciona. Vamos ver. Número 57. Então, vamos ver quem é que ganhou o curso completo. Passei. Vocês viram o nome de vocês aí? Pronto. Brenda Fribeiro. Brenda, então nós vamos conferir daqui a pouquinho, assim que nós terminarmos a live da gente, nós vamos conferir se você está curtindo, está acompanhando aí os dois Instagrams. Tranquilo? Brenda, parabéns. Você ganhou um curso completo, de verdade. Português de Direito Constitucional e Administrativo. Parabéns. Com a professora Monique Mistura. E para quem assistiu a gente até agora, fica um cupom de desconto. Ah, eu quero comprar, eu quero comprar. Não ganhei o sorteio. Calma, você vai ganhar um cupom de desconto, que é esse daqui. É o cupom EUVOUPASSAR. Tá? Ah, escreve lá, bota o nosso site. Ele vale só hoje. Então, corre. Por favor. Se vocês estiverem gostando, curtindo, acompanhando, deixem seus comentários, likes, deslikes também, porque a gente aprende com isso. Mas conversem, compartilhem e badalhem esse sininho. Esse daqui é o WhatsApp do nosso Batman, nosso braço direito. Tira dúvida com ele, conversa, troca uma ideia na moral, fala de olho no olho como a gente faz com vocês. E, por favor, contem conosco para a aprovação de vocês. Nós somos o Psicologia Nova. Nós nos despedimos aqui. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, galera. Bons estudos. Vamos junto. Até a aprovação. Você está ouvindo o Podcast Psicologia Nova. A sua fonte segura de informações sobre os concursos de psicologia. Faça parte da maior comunidade de psicólogos concurseiros do Brasil. Para conhecer os nossos cursos, acesse www.psicologianova.com.br